Tecnologia, informações, muitas novidades no mundo da medicina natural e sugestões de tratamentos naturais. Fique ligado! Amado, desejo que se vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Terceiro João, capítulo 1, versículo 2. Amado, desejo que se vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Em todos os minutos desta segunda-feira, estamos aqui mais uma vez no nosso posto do dever, nos estúdios da novamensagem.com.br, para levarmos ao ar mais uma edição do já tradicional programa falando de saúde com o professor Edomar Cunha. Programa de três edições semanais, hoje a primeira edição, desta primeira semana de outubro. Estamos aqui para levar até você uma nova mensagem de saúde. Isso mesmo. Queremos levar até você informações muito úteis para a sua vida. prevenção, promoção da saúde, dicas de tratamentos naturais, explorando os recursos da naturopatia, ao seu favor, ao nosso favor. E eu estou muito feliz de estar aqui, pedindo licença para você, para lhe fazer companhia a partir de agora, por mais de uma hora, uma hora e meia, onde você é meu convidado especial. Então, você que já conhece o esquema, o sistema do nosso programa, é convidado a fazer comigo este programa, a participar nesta noite, através do já conhecido WhatsApp do programa, vou relembrar, 15, 9, 8, 1, 18, 5, 6, 5, 5. Vou repetir, 15, 9, 8, 1, 18, 5, 6, 5, 5. Você também pode participar, nos acompanhando aqui pela live do programa. Sempre que estamos ao vivo, fazemos aqui uma transmissão pelo Facebook. É só você procurar a página do Professor Edomar. Professor Edomar Cunha. E aí você encontra lá a live, curte a live, curte a página, compartilhe essa live com os seus amigos, para que mais pessoas tenham acesso a esta programação. Hoje é um programa especial. Dia do Idoso. Hoje, dia 1º de outubro, é considerado o dia do idoso. Neste final de semana, nós tivemos o dia do coração. E os idosos também se preocupam com as doenças cardiovasculares. Hoje também é considerado o dia do vegetarianismo. faz 40 anos que não como carne. Nem branca, nem vermelha. E sou gaúcho, hein? Gaúcho tem a fama de comedor de carne, né? Pois faz 40 anos que não provo carne. E, na verdade, eu comi muito pouca carne na minha vida. Eu me criei já num sistema sem carne. na adolescência eu quis comer carne. Eu quis experimentar a carne. Coisa de adolescente, né? Bobeira. Tentei experimentar cigarro. Graças a Deus, não consegui aprender a fumar. Interessante. Hoje eu atendi um rapaz lá, um jovem senhor, 40 anos fumante. Dentre tantas queixas dele, uma era deixar de fumar. E aí eu conversava com ele e eu disse, olha, eu estava pensando agora, esses poucos dias, que hoje, eu acho que um adulto, um homem, uma mulher, já adulto, já mais maduro, dificilmente eu acho que ele ia aprender a fumar. é mais comum entrar nesse caminho lá na adolescência, né? Quando o jovem quer experimentar o diferente. Muitas vezes tem o espírito da rebeldia. Mas será que adultos, será que homens, mulheres, ainda começam a fumar hoje? Vamos dizer assim, comparando com anos atrás, eu creio que declinou bastante o número de fumantes, pelo menos aqui no Brasil. Na Europa é muito grande o número de fumantes. Sabe, a gente desce no aeroporto de Paris, é uma loucura, só sai para fora um pouquinho do prédio, do aeroporto e a gente fumando, 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 mulheres, muitas mulheres fumantes. E elas são feias de aparência. É, é sério. Elas têm uma pele feia, um cabelo feio, assim, sabe? Desculpe, desculpe. Desculpe, né? Mas é a realidade que eu pude constatar. tá? E... Mas hoje nós temos uma proposta de se dirigir ao idoso e a você que está no caminho, né? Minha filha, acho que um ano atrás, dois anos atrás, na escola, estudou lá numa certa disciplina e chegou em casa, fazendo as contas. Pai, faz falta tanto, tanto tempo ainda para o pai chegar à velhice, segundo estudamos lá na escola. Olha só, já me chamando de um pré-idoso. Então, participe conosco, fale, questione, dê o seu depoimento e olha só, os daqui da região de Sorocaba, Sorocaba, Votorantim, cidades aqui por perto, Itu, Salto de Itu, Salto de Pirapora, Indaiatuba, onde retransmite o nosso programa através da rádio Rainha do Sol, lá do meu amigo Anselmo. hoje eu recebi duas ouvintes do programa lá de Indaiatuba, a dona Leila e a sua filha vieram para a avaliação e me transmitiram as saudações do Anselmo. E eu disse, devolva a ele um abraço, seu Anselmo. Obrigado por estar conosco nesta luta de levar conhecimento útil para a população. tá? Então, os que são daqui dessa região, Boituva, Itapetininga, Capão Bonito, as cidades ali ao redor de Capão Bonito, aqueles que podem chegar até Sorocaba, vocês já sabem como funciona. Pedindo aqui para o professor Edomar, seja na live ou no WhatsApp, eu coloco o seu nome numa lista onde no final do programa nós sortearemos duas avaliações da sua saúde através da iridologia. Beleza? Então, participe conosco 15 981-18-5655 ou aqui pela live. E daqui a pouquinho, agora ainda não, eu vou liberar o telefone da Rádio Nova Mensagem. Mas anote aí já o telefone. É 33 33-18-9307. 33-18-9307. Se ligar de fora de Sorocaba, terá que colocar o 015 antes. 0 operadora 15-33-18-9307. O mesmo serve para o WhatsApp. Se você está em outra cidade, fora do código 15 aqui, você então vai descarre, vai salvar aqui o WhatsApp do programa 015-9-8118-5655. Deixa-me ver, então, quem é que está comigo na live e quem foram as primeiras pessoas a entrarem aqui. A primeira pessoa hoje foi rapidinho à minha amiga pernambucana, Leninha Rocha e também a Fabiola aqui da cidade, a Marlene Tournier lá de Santa Catarina, Criciúma. Boa noite, Leninha, ela me cumprimenta. A Jussara Gapske de Curitiba, a Marlene também me cumprimentando lá de Criciúma. Adriana Marques, a Fabiola me cumprimentando, a Vanessa Barbosa Soares de Indaiatuba, Samuel da Cunha, meu sobrinho. Meu sobrinho, Samuel, lá de Rolante, né? Taquara, Rolante, onde você está agora, Samuel? Rosângela Oliveira, boa noite, Cristina Marleu do Lima, olá, boa noite, Cleonice Maria, Edson Yant, lá de Grande a Grande Porto Alegre, o Clóvis Antequeiras daqui de Sorocaba, a Sandra D'Alegrave, boa noite, Sandra D'Alegrave, para aí, deixa me lembrar, Caxias do Sul, eu sabia que esse sobrenome era de gaúcho, era de gringo, gaúcho, não é mesmo? Lá no Sul, italiano é gringo, aqui gringo é os estrangeiros, para nós, lá no Sul, gringo é só italiano, a serra cheia de gringos, Sirene Guarani, lá de Niterói, Rio de Janeiro, Clarice Comanduli, de Porto Alegre, Lorena Fraga, querida, tudo bem, minha amiga? E o meu amigo, Johnny Wanch, Yanch, está por aí também, ou está em altas ainda? Marli Gabriel Lopes, boa noite, Amélia Nogueira, boa noite, minha amiga, a Geisa Aires, lá de Apodi, Rio Grande do Norte, na escuta, Aline Vásquez, a Thalia, lá do Rio Grande do Sul, o Joilson, do ABC Paulista, a Thalia escreve, boa noite, amigo Edomar, parabéns pelo programa, obrigado, amiga, saudades, meu filho e família, em Curitiba, Fernanda Santana, oi professor, boa noite, estamos na escuta, o primeiro nome da lista, Kelly, Kelly pede para colocar, o nome da Kelly, pede a Fernanda, Cleide Martins Torrejani, olá, Olinda Souza, boa noite, Olinda de Sorocaba, pede para colocar, Valdemar com W, para o sorteio, Gislaine de Almeida, manda um abraço, para minha mãe Adelina, boa noite, dona Adelina, que bom contar com, sua sintonia, muita gente me acompanha, e ainda não participou aqui, a Teca de Amates, a Nete Brandão, lá do Nordeste, querida ex-aluna, e a Graça Ferraz, a Graça Ferraz, vinha falando comigo, pelo WhatsApp, agora, quando eu estava vindo para cá, uma boa noite, minha amiga, e pelo WhatsApp, quem que já está no WhatsApp comigo, vamos ver, rapidinho, boa noite, Edomar, meu nome é Marisa, gostaria de saber, o que causa as verrugas, no rosto, e no corpo, como tratá-las, geralmente, esse tipo de verruguinhas, que se espalham, são vírus, então, você tem que fazer, uma limpeza no corpo, desintoxicar, tomar um cloreto de magnésio, uma clorela, e alguma coisa para a imunidade, levante a sua imunidade, Marisa, tipo, Omni Plus, One Per Mil, isso levanta a tua imunidade, por dentro, e agora, o golpe mortal de Karatê, nas verrugas, ensope um algodão, ensope um algodão, no extrato de própolis, esse extrato alcoólico, e faça um curativo, em cima das verrugas, das maiores, das mais velhas, uma noite, duas noites, três noites, vai dormir assim, uma semana, geralmente, caem todas as verrugas, olha que dica boa, boa noite, meu amigo, Ricardo de Piraju, é, vocês não têm estado muito com a gente, não, né, Ricardo, um abração, meu amigo, continuo botando fé em você, boa noite, professor, coloca o nome de uma amiga, Tânia, que está precisando, é o Zamonel, está acompanhando na live, diz o Zamonel, a Tânia, então, beleza? Quem mais aqui? né, quem mais aqui? Tá? Olha só, é, boa noite, professor, gostaria de saber, se já ouviu falar de kombucha, que é feito de chapa verde? Coloca o meu nome no sorteio, mas sempre tem que colocar o nome, amiga, Suzy, né? ô Suzy, adoro kombucha, nunca fiz, mas quando eu chego num lugar que tem a kombucha, eu gosto de tomar, é um prebiótico, trabalha muito bem na zona gastrointensinal, rico em enzimas, e está falhando aqui a transmissão, está falhando, está dando uma nuvem aqui, algum probleminha aí de, de oscilações da internet, tá? É, então, é uma fonte de enzimas, os fermentados, sempre que eu vou a Porto Alegre, trabalho lá na casa terapêutica, como estive lá há poucos dias, então eu, eu recebo lá do pessoal da casa, todo dia, uma garrafinha de kombucha, e, e fico tomando durante o dia, ok? É, então colocamos ali a Suzy no sorteio, né? É, quem mais aqui? Boa noite, professor, Deus abençoe pela atenção que teve com minha filha Letícia no consultório, ela está fazendo o tratamento direitinho, viu? Estamos, estamos tomando água de Ibirá desde janeiro, e fez muita diferença em nossa vida, e também tomamos o cloreto de magnésio, Deus abençoe por ensinar e cuidar da saúde, põe o nome da minha nora no sorteio, Pisciane, valeu, Laodiceia, olha que maravilha, hein? Pisciane, né? Boa noite, professor Edomar. Para aqui, será que ela não escreveu essa? Não, é esse nome mesmo. E agora, será que eu vou saber pronunciar? Soa Ocilia, Ocilia, O-C-I-L-I-A, olha, é diferente esse nome. O que é bom para baixar os triglicérides? O-C-I-L-I-A, O-C-I-L-I-A, olha só, é, uma colher de lecitina granulada, de manhã, uma meio-dia, uma à noite, junto com as refeições. agora, se quiser acelerar um pouco mais, a primeira da manhã, você bate com uma fatia de berinjela, e o suco de uma laranja, uma fatia de berinjela, fatia longitudinal, de cima para baixo, com a casquinha junto. E aí, um suco de uma laranja, uma colher de lecitina de manhã, meio-dia, uma colher de lecitina, junto com o almoço, e aí, à tarde, à noitinha, você pode repetir a berinjela, com a lecitina e a laranja. Você vai ver o resultado. E agora, se quiser completar as consequências do colesterol elevado, do triglicérides, que afeta todo o sistema de circulação, então, você acrescenta Kenyan, K-E-N-Y-A-N, Kenyan, uma colher de sopa, três vezes ao dia, com água. Ok? Boa noite, professor, estou na sintonia, Helenice. Muito boa noite, professor Edomar e equipe. Quero muito ser sorteada hoje. Por favor, coloque meu nome no sorteio. Por favor, minha amiga também quer participar, mas, em primeiro lugar, vamos ver quem que é aqui, mas é só uma. é Andréa Oliveira, tá? É um nome por mensagem, Andréa. É um nome por mensagem. Ok? O pessoal está mandando mensagem aqui. A família da Dona Zilda, mandando mensagem de vídeo, Dona Zilda, agora eu não abro vídeo, não abro mensagem de áudio, aqui no programa. Ok? Aqui é só mensagem de texto. Beleza? Só mensagem de texto. Quem mais está aqui conosco? É... A Margarete Waltrich, de Porto Alegre, a Maria de Fátima Carvalho, a Marina Cis, a Pâmela Fernandes Tiago. É... Boa noite. Uma indicação para uma amiga que tem endometriose. Coisinha complicada, hein? Ô, Pâmela. Diga para ela retirar a carne, o leite, o frango, o queijo, se possível, o trigo e o açúcar da dieta dela. E aí, ela tem que corrigir a função intestinal dela. Quem tem o intestino todo espástico, muito apertado, cheio de dobras anormais, com muitas retenções naqueles cantos do intestino, isso complica a questão da endometriose. Em primeiro lugar, isso. Depois, Pâmela, mande ela usar e abusar do melão batido no liquidificador com semente na própria água do melão, sem acrescentar água, sem adoçar e sem coar. Pela manhã, à noite ou à tarde, ela tem que usar muito melão. Ok? Lembrando que melão, melancia e uva não se mistura com nada. Depois, FEM, 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 de feminino, uma colher de sopa três vezes ao dia com água. Ok? Poderia associar com A, O, E, 50 ml duas vezes por dia. E solução de Lugol. Tem que mandar fazer uma farmácia de manipulação. Solução de Lugol a 5%. Tomar umas cinco gotinhas num meio copo de água na hora de dormir. Agora, numa avaliação personalizada, eu tenho cartas na manga que nunca falharam para tratar endometriose. Ok? A Isabete na escuta pedindo para colocar Ruth com TH no sorteio. Hoje ela variou, hein? Ruth. Tem que dar outro nome, né, Isabete? Porque aqui ele não está saindo. Ivone Carraro Ferraz de Curitiba. Adoro o seu programa. A gente aprende muito. Valeu, dona Ivone. Obrigado. Aí em Curitiba eu tenho um irmão que também é terapeuta. Tenho grandes amigos aí. o Paulo Feijó, que eu sempre quando vou aí me hospedo na casa dele. É um outro colegão, terapeuta eficiente também. E tenho meu filho já casado que me deu duas netinhas. Netinha, será que eu já sou idoso? Né? Mas a neta mais velha disse tio, avô, o senhor não tem cara de vô, o senhor tem cara de tio. Ah, pronto, já ganhou presente, né? Sérgio Lopes de Oliveira, um abraço. Maria Aparecida, boa noite. Coloque meu nome no sorteio. Maria Aparecida. E agora eu quero liberar o telefone da Rádio Nova Vantagem porque logo, logo eu estarei já entrando no assunto da noite. fantástico a proposta de hoje, hein? Deixa eu me organizar, colocar o fone de ouvido, tá? 18 9307 33 18 9307 Oi, professor, boa noite. gente, quando eu tiro o açúcar, o que eu uso é a Selma Francisco. Ela sempre pede para colocar o nome dela aqui, Selma Francisco. Ô, Selma, você quer achar um substituto para o açúcar, é isso? Hein, Selma? Me diz uma coisa, para que substituir o que não presta? que coisa nós temos, né? De sempre querer substituir o que não presta. Tá errado isso, hein? Mas tudo bem, não vamos ser tão radical. use estévia, o melhor adoçante natural, beleza? 33 18 9307 está liberado para você ligar aqui. O Sérgio Lopes diz, quando preciso baixar o colesterol, não, querido, preciso baixar o colesterol, sou Sérgio do Jardim Abaeté de Sorocaba, já tem gente aqui, ou Sérgio, a mesma dica que eu dei agora há pouquinho é para o triglicérides, lecitina granulada, uma colher em cada refeição e também uma colher de Kenyan três vezes ao dia com água. Vamos lá, primeira ligação. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Com quem eu falo? Aqui é o Santista, o Santista, o Santista, vocês estavam tentando falar comigo por mensagem, mas mensagem de áudio, de vídeo, eu não atendo na hora do programa. Tá bom, e aí, meu amigo? É, hoje? parabéns então pra Zuleika, mas olha, não abuse muito na festa aí não, hein? Tá bom, como é que é? O que conta não é o que você faz de vez em quando, né? Mas, mas a maior parte do tempo, então hoje tá liberado, né? Parabéns, Deus abençoe ela e a todos vocês aí, uma boa noite. Valeu, coloca o nome do Santista lá então, né? Mais uma ligação, alô, boa noite. com quem eu falo? Márcia. Márcia, é a primeira vez que você liga? Maravilha, e você me escuta há quanto tempo? É? Que bom, você liga da onde? Ah, de Sorocaba mesmo. E o que que eu posso te ajudar hoje, Márcia? Olha só, primeiro lugar, tem que corrigir às vezes a função intestinal, porque o intestino quando tá desequilibrado, favorece a infecção urinária, você tem que evacuar de duas a três vezes por dia, todo dia. Como é que funciona seu intestino? talvez esteja pouco, né? Agora, olha só, quando te dá essa crise, você tem que ter em casa extrato de própolis, é, própolis líquido, e aí você vai tomar, se tiver com aquela crise de toda hora tá indo pro banheiro, por uns dois dias você vai tomar 30 gotas de hora em hora durante o dia apenas. Isso, no meio copo de água vai tomando. E também, depois dos dois dias você segue tomando aí três, quatro vezes por dia apenas. Isso, a mesma coisa você vai fazer com a vitamina C, vitamina C, mil miligramas, mas não efervescente, não aquelas que ferve. Isso, nos primeiros dois dias você toma um comprimido de hora em hora. E depois você segue três vezes ao dia. Tá? Calma lá. E aí você vai tomar um litro de chá de salsinha, salsa, cheiro verde. Faça um maço de salsa num litro de água fervendo, deixa esfriar e vai tomando por água. Tá? E agora eu vou te colocar um suplemento pra trabalhar tua parte, vamos dizer assim, de imunidade. É OmniPlus, se escreve O-M-N-I, OmniPlus. E vem, isso, ele vem em forma de sachê, dois sachês por dia, um pela manhã, outro à tarde. Tá bom, minha amiga? Tá bom, obrigada. Posso colocar o seu nome aqui para o sorteio? Pode. Valeu, Márcia, uma boa noite. Uma boa noite. Igualmente. 33 18 9 3 0 7 33 18 9 3 0 7 A Selma está perguntando aqui como é o nome do adoçante para substituir, não é para substituir, é para usar no lugar do açúcar. Escrevi para você aí, é o Estévia, tá bem? É o Estévia, tá? Olha só, a Luísa Guimarães, tudo bem, minha amiga? Boa noite. Mais uma ligação? 33 Ah, caiu. 33 18 9 3 0 7 Daís Duarte, boa noite, minha amiga, tudo bem? Tá aí me acompanhando também, está no Rio Grande do Sul, hein? Maravilha, é... Noêmia Silveira, de São Paulo, me acompanhando, Lenice Dantas, boa noite, minha amiga, lá do Nordeste, vamos viajar junto, hein, Lenice? Eu soube que você também vai viajar, é, no final de novembro estaremos fazendo uma viagem, por alguns dias novamente, fora do Brasil, desta vez para Dubai e Catar. É, estão me mandando sempre, vai-se Catar, vai-se Catar, pois eu vou para Catar, então. É? Professor, boa noite, ó, tá liberado, 33 1318-9307. Professor, boa noite, estamos na escuta. Professor, a vitamina C1000UI, na farmácia que compra, é na farmácia que compra ou manda fazer? Edinalva, da Vila Barão. Oi, Edinalva, eu particularmente, gosto de usar aquelas vitaminas C importadas, da Sandalvitaminas, é, mas você pode mandar manipular também, é mais em conta, ok? Agora, nunca compre as efervescentes, não é legal para o seu estômago, beleza? É, então, a dona Zilda, né, através do seu Santista, já colocamos aqui o nome, boa noite, professor, me chamo Luan, e sempre estou ouvindo o seu programa com meus pais, e gostaria de pôr meu nome no sorteio, Luan, beleza? Pronto, colocamos ele aqui, no sorteio, tá? É, boa noite, professor, minha primeira participação, estou gostando muito, a indicação da minha amiga Suzy, gentileza colocar meu nome no sorteio, Dora Almeida, é a Suzy, a Suzy, é Suzy Oliveira, né? Suzy Oliveira, acho que é daqui, de Sorocaba, maravilha, é, boa noite, tem gente na linha, só uma ligação aqui, alô, boa noite, tudo bem, dona Lizete, e daí, minha amiga, está tudo bem com a senhora mesmo? a cura do limão, a cura do limão, está subindo ou está descendo já? É, está em que limão hoje? Hoje é o 10, então amanhã, para não esquecer, você vai repetir os 10, e depois vai voltar, 9, 8, até chegar um de novo, e isso, depois 9, 8, 7, até 1, são 20 dias, o limão é o grande depurativo do corpo, grande depurativo do sangue, quem tem um pé de limão em casa, tem uma farmácia, contribui para o tratamento de mais de 100 enfermidades, maravilha mesmo o limão, tá? Vai lhe, vai trabalhar na sua circulação, colocar o nome de quem hoje? O Sérgio, pronto, estamos anotando aqui, valeu amiga? Boa noite, né? Olha só, boa noite, professor, vejam meu ômega 3, que mandei outro dia para o senhor, é bom, né? Eu não conheço esse, viu, Deise, eu não conheço essa marca, tá? Boa noite, ah, aqui a Priscila, lá, olha o pessoal, tá, como é que é, é, marcando presença para tentar um sorteio lá, né? Parabéns pelo programa, né? É, o que é bom passar nos olhos da minha filha de dois anos, está com muita alergia, a primeira vez levamos no médico, falaram que era Tressol, ou Tersol, né? Depois Conjuntivite, mas está muito inchado, já faz duas semanas, tem uma ligação aqui? já respondo aí, viu, minha amiga? Vamos lá? Alô, boa noite. Alô, boa noite. Muito barulho, hein? Acho que não está conseguindo pegar a ligação. Alô, alô, caiu, né? Então, assim, dois aninhos, lave os olhos dela com chá de camomila, e também com água de ibirá pura. Toda hora vai derramando água de ibirá nos olhinhos dela. Ela vai reclamar, mas não tem problema. Coloque com conta gota, água de ibirá, fantástico para fazer essa higiene dos olhos e evitar essas infecções da conjuntiva. Deixa eu responder aqui. Alô, boa noite. Para aí. É a minha amiga de Votorantim. Ivanil, tem hora que dá um branco aqui, né? É, faz tempo. Tudo bem, minha amiga? O que eu posso lhe ajudar hoje, dona Ivanil? Do lado direito? A senhora tem vesícula ainda? É, pode ser algum probleminha de vesícula. Às vezes... Hã? É. É. Procure tomar, procure tomar, Ivanil, o AOE, 50 ml, duas até três vezes por dia, ele limpa essa região. Olha, a minha pequena fim de semana... Oi? Lá no consultório tem. A minha pequena, desde quinta-feira, deu um probleminha, tivemos que buscá-la na escola, estava com dorzinha de barriga, dor do lado, vomitou, e aí a gente começou a dar para ela o A, o E, praticamente, de hora em hora, eu dava uma colher para ela. E aí, no seu caso, além do A, a lecitina granulada, uma colher de lecitina granulada, junto de cada refeição. esse deve continuar, tá? Isso, mas procure tomar, procure tomar o A, o E e a lecitina granulada. Tá bom então, minha amiga? Valeu, boa noite. Pessoal, estão me ligando aqui, lá da Bahia, será que são ouvintes? Eu não atendo ligação, aqui na hora do programa, ok? Então, deixa eu desligar, tá? Rejeitar a ligação, né? Não se atende a ligação aqui na hora. Mais uma ligação, alô, boa noite. Alô. Ah, que pena, né? Quando vai falar, caiu, né? Ainda dá tempo de mais uma ligação, nós vamos entrar no assunto da noite. Mas, então, eu estava falando aqui para, para a neta da Dona Zilda, lavar com água de birá, lavar com chá de camomila, e dê para a sua bebê, para levantar a imunidade dela, um sachê por dia, de Omni Plus, Omni Plus Supreme. Eu tenho dado muito para a criançada, eles adoram tomar. Coloca na mamadeirinha de água, e vai tomando aos pouquinhos, durante o dia. isso cria uma resistência na criança muito grande, cria uma imunidade na criança muito grande. Tá bom? Bom, vamos, então, entrar no assunto de hoje à noite. Tá bom? A Selma, de novo, eu comprei mel de abelha, serve ou não? mel é um adoçante natural, pode usar sim. Não demais, mas pode usar. Beleza? Mas, então, qual que é o assunto de hoje à noite? Como eu disse, hoje, dia 1º de outubro, se comemora o dia do idoso? E a nossa proposta hoje é como ter uma velhice saudável. Ai, professor, não tem um termo melhor, não? Velhice saudável? Para de frescura. Bobeira, né? Agora, na linguagem moderna, não pode mais falar velhice. Como é que eles falam? A melhor idade. Será? Eu fui dizer isso para uma senhora que estava avaliando-se comigo há um tempo atrás. Ah, a melhor idade dela. Melhor idade. Uma senhora muito desbocada, né? Melhor idade, nada. Estou aqui cheio de dor, sofrendo um monte de problema. Vem dizer que é melhor idade. Melhor idade no sentido de uma pessoa já experiente, passou por muita experiência na vida. Essa semana, alguém falou a idade de ouro. Mas o ouro não envelhece. O ouro não perde o valor com o envelhecimento, com o tempo, eu tenho recebido muitos idosos em meu consultório. Muitos idosos. Aliás, eu acho que aqui em Sorocaba, a maior parte dos meus interagentes já são mais para lá do que para cá. já estão mais para a terceira idade, para a melhor idade. Muitos desses idosos se queixam, se declaram no meu consultório, lá entre quatro paredes, sem nenhum prazer na vida. e aí me faz lembrar daquela passagem da Bíblia, lá do livro do Eclesiastes, o sábio Salomão, lá no último capítulo, capítulo 12, e o versículo 1, onde ele dizia assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Infelizmente, é o que acontece, é o que acontece com muitos idosos. Eles chegam lá e dizem, olha, não tem mais prazer na vida, não tem mais alegria na vida. Eu já peguei idoso numa situação tão dramática de depressão, de Alzheimer, de demência, de eu falar, de eu tentar tirar uma palavra dessa pessoa, tentar tirar pelo menos assim, um ar de sorriso, de esboçar um sorriso no rosto, e não conseguiu. Era a mesma coisa que estar malhando, batendo um ferro frio. Agora, você já deu sequência à leitura dessa passagem da Bíblia do capítulo 12 de Eclesiastes? No primeiro versículo, diz que é para a gente se lembrar de Deus enquanto é jovem, porque chega um tempo em que a pessoa não vai ter mais muita alegria, muito prazer na vida. E aí, tem uma parte poética na sequência da leitura do capítulo 12. O versículo 2 diz assim, antes que se escureçam o sol, a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Então, os intérpretes modernos, eles alegam que é um poema, que esse poema é uma alegoria da terceira idade. O que que quer dizer antes que escureça o sol, a luz, a lua, as estrelas? Então, esta passagem contém metáforas de um dos sinais típicos da verícia, o enfraquecimento da visão. Hoje, eu disse lá para um advogado, 40 anos, ele disse, olha, eu já estou tendo dificuldade, tem que estender o braço, tem que puxar a leitura para longe. Aí, eu brinquei com ele, ah, isso é sinais de PVC. Ele viu, o que que é isso? PVC. Eu brinquei com ele, né, na verdade. Eu digo, ah, porcaria da velhice chegando. E lá, então, no capítulo 12 de Eclesiastes, fala, antes que escureça o sol, a luz, a lua, as estrelas, quer dizer, as coisas ficam mais sombrias na sua frente. No versículo 3, lá, diz assim, no dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes e cessarem os moedores, porque já é pouco, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Olha que metáfora. A casa representa o corpo que envelhece. Os guardas da casa, os braços trêmulos, as pernas trêmulas que se curvam pela fragilidade, já não são de confiança, né? O idoso já não sai correndo, já não sai caminhando de qualquer jeito, porque os guardas da casa, as pernas, os braços, já não são de confiança. Quando cessam os moedores, os dentes do idoso, já é pouco, ou muitas vezes até ausentes, e não colaboram para uma mastigação ideal. Ah, eu me preocupo, sabe? Eu ensino os meus alunos a não só olhar nos olhos do paciente, do interagente, mas na hora também olhar a boca, porque muitos idosos perderam os dentes já há muito tempo, e de repente até foram fazer a ponte, né? A prótese, a prótese móvel, né? E aí doeu, talvez não ficou bem feito, e no início dói mesmo, doeu, doeu, e o que que ele fez? Jogou de lado, e foi se acostumando a ficar sem dente, e hoje eu falo que ele tem que comer salada, comer verdura, comer agrião, comer rabanê, ah, não posso, por quê? Porque os moedores já cessaram, né? Então os dentes já não colaboram para uma saúde, é muito importante para a saúde, e eu tenho aconselhado os idosos que perderam os dentes, aí falar com o dentista, arrumar um jeito de colocar dente, tem diversas maneiras, mas não se pode ficar sem dente, a dentição é, a saúde começa pela boca, e o versículo 3 ainda diz, o dia que escurecerem os que olham pelas janelas, a visão curta, é um problema que já começa, esse problema de visão por volta dos 50 anos de idade. Segundo aí a oftalmologia, 50 anos está quase todo mundo usando óculos. não deveria ser assim, mas a grande maioria é. Lá no versículo 4 do capítulo 12 do livro de Eclesiastes, diz assim, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura e se levantar a voz das aves e todas as filhas da música se abaterem. O que ele queria dizer com essas frases poéticas? fechar as portas da rua, os lábios, as mandíbulas que fazem pouco barulho porque já não consegue comer o que? Alimento duro. O idoso não consegue comer uma torrada, né? Em que uma castanha, um pedaço de coco, né? Não consegue mais fazer aquele o barulhinho de roer os moedores. Ele só consegue comer alimentos macios, sopinha, pão molhado no leite, né? Sopinha de massa, só que isso não nutre. Isso pode encher, isso pode dar uma aparente saciedade, mas isso vai levando o idoso cada vez mais a desnutrição. E o versículo 4 ainda completa. Se levantar a voz das aves e todas as filhas da música se abaterem. O que acontece com muitos idosos? Vão perdendo o prazer em tudo, inclusive de ouvir música, ouvir uma boa música, às vezes a gente andando de carro na cidade escuta a nova mensagem com músicas tão boas, né? Músicas tão boas e a pessoa perdeu a graça, sabe? Não faz muito sentido mais. e o versículo 5 diz assim, como também quando temerem o que é alto, os idosos têm medo de altura, e houver espantos no caminho e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso e perecer o apetite porque o homem se vai a sua casa eterna e os pranteadores andarão rodando pela praça. O que que quer dizer isso? Quando temerem o que é alto e houver espantos no caminho, né? Se reporta as coisas banais do cotidiano que passam a ser ameaçadoras pro idoso. Olha, se cuida, preocupa com o filho, preocupa com o neto, tem medos, né? Coisa que hoje é tão comum e pro idoso, ele tem medo de muita coisa. quando florescer a amendoeira, o idoso de cabelinho branco, cheio de florzinha branca na cabeça, será que eu já estou aflorescendo a amendoeira aqui? Tem gente que acha que eu passo alguma coisa no cabelo. Não, 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 não passo nada, não. Cabelo branco é resultado da oxidação celular. claro que com essa loucura, com esse estresse, com essa correria, eu tenho dito, olha, nunca trabalhei tanto como esses três meses aí de julho, agosto e setembro. Isso a gente até exagera um pouco, sai fora do normal, vai dormir fora de hora, isso não é legal, porque isso produz um estresse oxidativo que branqueia o cabelo, sim. quando o gafanhoto for um peso, um gafanhoto pesa, né? Então, se refere ao passo claudicante do idoso, que manca, apoiado na bengalinha. Não é comum isso? Quer dizer, qualquer coisa é pesada para ele. Quando perecer o apetite, algo muito comum na velhice, mas a velhice não saudável. O idoso saudável não tem essas queixas, mas o idoso já doente, o idoso que está com desequilíbrios funcionais, ele perde o apetite, por quê? Porque falta enzimas, porque ele já não tem mais acidez suficiente no estômago. Uma idosa disse para mim agora, esses tempos, meu filho, eu almocei ao meio dia, e a gente não janta, disse ela, a gente faz um lanja à noite, quando eram seis horas, o meu velho, ele é muito carinhoso comigo, disse ela. Me deu uma santa inveja daquela relação bonita dos idosos. Ele é muito carinhoso comigo, disse ela, e ele foi lá e preparou com todo carinho, sabe, tipo um café, um lanche, há seis horas para mim jantar, era a minha janta, e eu vi que ele preparou com tanto carinho, eu não quis dizer não para ele, mas eu estava com o almoço parado no estômago, eu estava sentindo o gosto da comida do meio dia, seis horas após. Por quê? Porque ela sofre de um problema que começa muito cedo na vida, hipocloridria crônica, deficiência de ácido clorídrico, aí não ativa as enzimas que digerem proteínas, e aí não absorve nutrientes, por exemplo, muitos idosos não têm apetite porque não absorvem mais as vitaminas do complexo B, eu lembro-me que minha falecida mãe, eu cheguei uma vez na casa dela, ela estava com 76 anos, eu morava em Curitiba, e eu cheguei de viagem lá, em Novo Hamburgo, nunca tinha visto aquela cena, até 76 anos, nunca tinha visto minha mãe ser servida, só tinha visto minha mãe servindo, a família, as visitas, ela nunca sentava à mesa para almoçar com a gente, às vezes tinha visita lá, dona Madalena senta, eu já dizia assim, olha aqui, não gaste saliva, porque ela não vai sentar, ela só vai sentar depois que todos nós almoçarmos, esse é o costume dela, ninguém tira, então não perca tempo, não se incomode, vamos comer, porque ela não vai parar, quando eu chego lá com 76 anos, entrei no quintal, entrei na porta, a velhinha deitada no sofá, caída, couro e osso, fraquinha, com a carinha de doente, cheguei fazendo festa, e ela nem sentou para me receber, o que foi, o que aconteceu? a minha irmã estava internada no hospital de manhã ainda, saiu de manhã, eles não quiseram me avisar, porque eu morava longe, para não preocupar, teve uma pequena isquemia, e eu cheguei, encontrei ela fraquinha, o couro e osso, arregacei as mangas, e vamos tratar minha velhinha, e fui para cá, e fui para lá, e peguei produto daqui, e dali, e pouco tempo levantamos ela, e aí ela dizia assim, sabe, a gente comia, porque tinha que comer, mas não tinha graça nenhuma comer, agora estão fazendo comida lá na cozinha, e está me dando água na boca aqui, que coisa boa, né, devolver o apetite para o velhinho, apetite reduzido pela água também, os idosos, eu digo que o sensor da sede no velhinho, no idoso, desliga, e aí o velhinho não toma água, ele toma água quando vai tomar o remédio do coração, da pressão, da diabetes, da tireoide, dá um beijinho na água para engolir aquele comprimido, não, isso tem sérias consequências, vovô, vovó que está me escutando nessa hora, isso é muito grave para a sua saúde, você tem que tomar água, porque sem água o seu cérebro desidrata, e aí o senhor, a senhora cai no desânimo, na depressão, perde o interesse pela vida, e quando eu falo que o senhor, a senhora tem que tomar água, o senhor, a senhora já sabe, né, qual é a melhor água que o vovô tem que tomar, que a vovó tem que tomar, vou falar para as crianças que tem vovô na casa, as crianças tem que tomar água de birá e tem que levar um pouquinho de água de birá para o vovô, o vovô não quer, toma vovô, conquista o carinho do neto, né, conquista o vovô para tomar água, se ele tomar um pouquinho, tá, não insista, daria um pouco mais, vovô, mais um pouquinho de água, mais um pouquinho, faz-me lembrar as experiências da semana passada, o meu amigo, esse fim de semana eu encontrei eles e a mãe me contou, antes foi o pai, agora a mãe me contou que o menino de um ano e pouco não fazia cocô, três, quatro, cinco dias sem fazer cocô e eu já tinha dito para tomar água, não, não gosta de água, pois eles começaram a dar água de birar com a seringa na boca, foi forçando, agora o menino está pedindo água e ela disse, faz cocô duas, até três vezes por dia, com água de birar, imagina, e termina a nossa história de hoje, a nossa alegoria, o nosso poema de Eclesiastes com o versículo 6, antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte e se quebre a roda junto ao poço. alguns dizem que a cadeia de prata aqui é a coluna vertebral, assim como se despedace o copo de ouro é o cérebro. Eles viajam um pouquinho, né? Uma das hipóteses quanto à expressão se despedace o cântaro junto à fonte é que isso aluda a um coração já falho. Ainda nesse sentido, as veias, as artérias que se difundem a partir do coração pode ter parecido aos antigos como as traves de uma roda. Por isso, a frase se despedace junto à roda junto ao poço. Quais são as doenças mais comuns na terceira idade? É coisa muito rara um idoso me procurar sem uma dessas situações. Diabetes ou pressão alta ou artrose ou osteoporose ou problemas cardiovasculares já infartou já teve ameaça de impacto já teve um AVC um derrame. Eu não estou nem falando dessas coisas que complicam mais, né? Como a esclerose a demência senil o Alzheimer tão temido o idoso sem reflexo idosos deprimidos eu tenho eu tenho dito eu não quero ficar um velhinho doente eu não quero ser um velhinho gagá eu não quero ser um velhinho sem reflexo que atrapalhe o trânsito na cidade o que que se pode fazer para não sofrer disso? Sabe com 30 anos de profissão eu eu tenho encontrado alguns raros poucos velhinhos saudáveis muito poucos idosos me procuram todo dia mas idosos para mim que eu falo velhinho aqui saudável é velhinho de 90 anos para frente 90 92 95 velhinho ligeiro que vem dirigindo o seu carro que cuida dos seus negócios que ainda negocia tem projetos na vida né? e não toma remédio para nada para quase nada e aí eu quis aprender com esses idosos com esses velhinhos qual o segredo para eles chegarem a essa idade com saúde e aí nessa pesquisa ao longo dos 30 anos eu descobri que esses poucos esses raríssimos idosos eles têm em geral cinco fatores de longevidade em comum entre eles eu já falei uma vez aqui vou repetir o primeiro fator de longevidade desses idosos eles não sabiam o que eles não tinham essa orientação que o professor Edomar dá de que comer do que não comer que isso faz mal que isso não faz eles não tinham essa orientação eles comiam o que tinha para comer só o detalhe comiam pouquinho pouquinho eram pessoas que foram educadas a comer pouquinho gente o excesso mata mais do que a fome estamos comendo demais nós vivemos de um terço só do que comemos dos outros dois terços vivem os médicos os hospitais as farmácias os laboratórios os terapeutas os iridólogos né por que porque porque adoecemos porque comemos então um dos segredos para ter saúde é comer pouco e se você comer pouco e comer o certo melhor ainda o segundo segredo para dormir para para viver bem para viver uma vida longeva hoje eu eu questionava com esse jovem advogado lá 40 anos imagina eu fui falar com ele da questão do sono que hora ele ia dormir a irmã do lado ele perguntou pergunta se ele dorme a noite sabe então dormir cedo é o segundo fator dormir com as galinhas dormir cedo e acordar cedo isso é sinal de saúde segundo fator o terceiro fator de longevidade o terceiro fator de uma vida longa e saudável deixa eu molhar a garganta aqui com a aguinha de birada nunca parar o corpo não precisa ser atleta atleta não dura muito mas tem que movimentar o corpo fazer o mínimo de exercício de atividade física não ser preguiçoso fisicamente e o quarto fator já ligado a esse nunca parar a mente estar ocupado com a mente numa boa ocupação se não se não trabalha vai dar trabalho tá eu sempre lembro de uma idosa lá do Rio Rio Grande do Sul com 92 anos de idade ela disse comia que nem passarinho pouquinho dormia com as galinhas muito cedo acordava cedo e ela não tinha horta ela tinha roça todo dia ela ia na roça e pra não parar a mente ela assinava o jornalzinho da cidade todo dia sabe hoje não se valoriza muito o jornal né ela lia o jornalzinho da cidade se atualizava assinava duas revistas do escritor ela era de origem alemã pra ficar ligado a cultura alemã duas revistas em alemão pra ela ficar ligada a cultura e o quinto fator de longevidade o quinto fator interessante pra alcançar uma vida longa e saudável bom humor pessoas alegres brincalhonas disposta que leva tudo na flauta que não tá nem aí que sabe dar uma boa gargalhada às vezes se tiver que também dar uns gritos xingar grita xinga mas não guarda nada no peito estas pessoas e aí eu termino o assunto de hoje com o salmo 92 versículo 14 da bíblia diz lá que o justo na velhice ainda darão frutos serão viçosos e vigorosos interessante né só porque é idoso não precisa ser doente pode ser viçoso pode ser o que vigoroso pode ter muita energia para ajudar cuidar da neta aliada dos desnetos e aí é uma alegria só não é mesmo então eu quero abraçar os idosos nessa noite e dizer para eles que eu eu tenho uma alegria muito grande de falar com o vovô com a vovó que me escuta com aqueles que cuidam do vovô e da vovó e dizer para eles que eu eu ficarei muito feliz se minhas orientações que eu tenho dado aqui tiver contribuído para eles gozarem um pouco mais de saúde de alegria que eles possam ter prazer nesses últimos anos de vida e daqui para frente não se preocupem em acrescentar anos à vida mas preocupem-se em acrescentar vida aos anos que o papai lhe deram tá bom vamos tomar água de Ibirá vamos hidratar as cordas vocais você quer que eu te lembre aí o telefone da água de Ibirá 3033 1525 é da distribuidora San Román aqui de Sorocaba e as cidades aqui adjacentes 3033 1525 você pode visitá-los também lá na loja na Juscelino Kubitschek ali pertinho da rodoviária pra cima 660 ali pertinho do zoológico do Quinzinho de Barros né na na professor Luiz de Campos 137 visite que eles têm muitas outras coisas boas pra sua saúde por exemplo lá eles têm óleo de coco que trabalha muito no Alzheimer do idoso lá eles têm acho que óleo de linhaça tá lá eles têm mel puro eles têm o pólen de flores colhido pelas abelhas que é um rejuvenescedor do organismo tá lá eles têm o vinagre de maçã que ativa as enzimas digestivas né lá eles têm o maior rejuvenescedor do cérebro general visite eles lá tá bom então deixa eu tomar a minha água de birar escutar uma linda mensagem musical e aí eu volto com tudo não saia daí eu quero ler a sua mensagem tanto no whats quanto na live do programa o que é 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 Amém. 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 que tem que mastigar 50 vezes cada bocado. E quando estamos no trabalho? É difícil, é... Então, aí o que acontece? Aí adoece. Aí trabalha, adoece e daí, né? É uma questão de valores, beleza? A Daizi disse que está no Alegrete, no Rio Grande do Sul, hoje. Alegrete, baita chão, diz lá o povo de Alegrete, o município com maior extensão territorial do Rio Grande do Sul. O seu ozono, quanto tempo? Boa noite. Heloísa Moraes. Boa noite, me chamo Heloísa de Amargosa, na Bahia. Gostaria de saber como se deve tomar a clorela. Sou naturopata, iridóloga e sua fã. Maravilha, Heloísa. Amargosa, na Bahia, hein? Olha só, Heloísa, clorela, não sei o que você tem aí, só procure clorela em comprimido, pastilhas, já feita, importado. Não cápsula, nem pó e nem comprimido feito em manipulação aqui. Se for gordinho, adulto, cinco comprimidos, meia hora, quarenta minutos, antes de cada refeição. Com bastante água durante o dia. Se for peso normal ou até magro, pode engolir com o alimento, ou até moer, ou mastigar, ou engolir. Porém, só com um golezinho de água para tomar, e aí não esquecer de tomar muita água durante o dia nos intervalos. Beleza? Marina Cis, boa noite. Já faz um mês que estou com muitas dores no joelho. Já tomei remédio, já fui ao médico, já fiz terapia, né? Fisioterapia, de certo? Nada resolve. O senhor pode passar algo para mim tomar? Para dor no joelho? Desde já agradeço. Anota aí, Marina. Marina, da onde é a Marina, hein? Da onde é a Marina? Eu não lembro. Marina, olha só. Cloreto de magnésio, a dose padrão, 33 gramas para um litro de água, 50 ml duas vezes por dia. Mande fazer na farmácia de manipulação. Como é que a gente pronuncia? É um colágeno especial. Não é colágeno. Não vai tomar colágeno, que não adianta. O nome é UC2. UC, U de uva, C de casa. Dois. 40 miligramas. Uma cápsula em jejum. E aí você vai tomar agora a dupla que vai lhe tirar a dor do joelho. Power Maker. Power Maker. Um sachê pela manhã, um à tarde, diluído na água. Mais o Magnus. Um sachê em jejum e o outro no início da tarde com água. Adeus dor no joelho. Lúcio Donizete Lara. Terezinha Fagundes. Boa noite, ouvindo sempre. Valdecilha Almeida. Paulo Tomozic. Márcia Silva. José Fasano. Professor O Que É Bom Pra Ferida no Útero. Usar e Abusar do Melão Amarelo. Melão Amarelo. Batido com a semente. Você já ouviu muito isso. E também fazer uma tintura de uxi amarelo, uxi amarelo, uxi amarelo, unha de gato e graviola. E aí completa com FEM. FEM. Uma colher de sopa três vezes ao dia. Se tiver algum cheiro de malignidade, use o FEM com UZO. UZEO. Uma colher de sopa de cada três vezes ao dia. Dona Edi. Ah, não. Não é Dona Edi. Aqui é outro. Edi, Florida. Valdecilha Almeida. Minha mãe tem 86 anos. Não tem dente. Vivo tratando o estômago dela. Toma cloridrato de betaina e bastante fibra para o intestino funcionar. Que bom. E uma da fonte de betaina natural. Beterraba crua. Suco de beterraba crua. Verônica de Porto Alegre. Quanto tempo. Eu caí e rompeu os ligamentos do meu braço. Está inflamado. O que posso usar? Sinto muita dor. Verônica. Anote aí, Verônica. Ah, e aconteceu aqui. O que aconteceu? Caiu. Caiu. E voltou. Caiu. Deu uma piscada. Apagou tudo. E voltou. Olha só. Então, deixa eu dizer. Está me escutando, Verônica? Está me acompanhando? Olha só. Magnus e Power Maker. Toma dois Magnus. Um pela manhã, um início da tarde. Toma dois Power Maker por dia. Ah, isso aí vai te ajudar a recuperação. E atirar esse quadro de dor, minha amiga. Está bom? Rapidinho aqui. Nete Brandão, boa noite. Luísa Moraes. Onde comprar água de Ibirá? Aqui em Sorocaba? Da onde ela é? Aqui em Sorocaba. Eu falei agora. 30, 33, 15, 25. Se você é de fora, liga 0, operadora 15, 30, 33, 15, 25. Eles vão ajudar. A Josi diz que em São Paulo tem água de Ibirá. Em Arthur Alvinho. Olha só. A Hélia Ribeiro, Alessandra Almeida. Professor, estou com olheira. Apareceu. Mas de ontem para o que é bom para eliminar. Se não for noite mal dormida, é fígado. Lecitina granulada e aoé. Alexandre Jardim. Posso misturar água com limão junto com cloreto e magnésio? Na hora pode. Não pode é fazer e deixar pronto. Salma Pedroso, lá de Brasília. Há quanto tempo, amiga? Alessandra Almeida. Professor, ontem... Ah, já respondi aqui de novo, tá? Suzy Queiroz. Professor, o que é bom para a retenção de líquido? Tomei remédio para a coluna e fiquei inchada. Anote aí. EgoLife. Ego, E-G-O-L-I-F-E. EgoLife, ok? Dois sachês por dia. Paulo Tomozic, Verônica... De novo. Verônica. Pergunta lá na casa terapêutica que eles orientam. A sua irmã mesmo pode lhe orientar. Rapidinho. Só para colocar os nomes aqui, ó. Simone do Jardim Ipiranga. João Carlos de Tu. Um abraço, João Carlos. Apareça, homem. Quem que pede aqui, rapidinho. Não dá para ler a mensagem. Cleonice Maria no sorteio. Cleonice Maria no sorteio. Célia de Sorocaba no sorteio. Fúvia. Depois a gente vê a mensagem. Não dá para ler agora. Fúvia muito grande. Fúvia. Ok? Quem mais? O pessoal lá do Nordeste me acompanhando aqui. Que maravilha. A Evelyn coloca o nome no sorteio. Quem mais aqui? José Fernandes no sorteio. Para largar cigarro. Magnus, Starbien e Kenia. E também um floral chamado Tabagin. Magnus, Starbien, Kenia. Mais o floral Tabagin. Aline no sorteio. Tá? Aline no sorteio. É... Quem mais aqui? Miriam, Paulo. Miriam, Paulo. Eric no sorteio. E acho que ficou alguma mensagem para trás. Não deu para ler. Bom, acabou. Acabou a hora. Tá bom? Vamos ao sorteio da noite. Vamos ao sorteio da noite. Rosângela Souza. Ainda na última hora. Pede para colocar o nome aqui. Sônia Zimmer. Né? Entrou aqui rapidinho. E Adriana Marisol. Ah, Adriana. Entrou na hora do amém. Beijo. Já estou chegando em casa. Vamos lá. Vamos lá. Só um pouquinho aqui. E vamos ao sorteio da noite. Número 14. O primeiro número da noite. 14. Cleonice Maria. Segundo número. 9. Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Santista de Indaiatuba. Cleonice Maria e o Santista. Estão pulando lá, hein? É Dona Zilda. Estão pulando lá. Cleonice Maria e o Santista precisam ligar amanhã. Horário comercial para o telefone do consultório. 33, 26, 17, 47. Amanhã tem mais. Falando de saúde com o professor Edomar Cunha. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.